Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, você vai conhecer a agência Wyden Kennedy. Como as meninas brasileiras enxergam o futuro? Uma pesquisa do Instituto Plano de Menina, em parceria com a SEDA, revela os anseios das garotas da periferia. Carlos Domingos lança o livro Oportunidades Disfarçadas 2. E veja também o Festap e uma dica com Felipe Lima, do Beach Park. É domingo, às 7 da noite, na Record News. Esperamos você!